Posso saber onde você vai, linda, desse jeito? Ah, quer dizer que agora eu sou linda, não sou mais bucho, né? Eu vou sair com a Marivânia e não tenho hora pra voltar. O quê? A Marivânia é aquela piranha solterona? Você é uma mulher casada. Você esqueceu que tem uma filha? Não, senhor. A Mariogine está dormindo na casa da Bruna. Está tudo certinho. Ah, você lembra que eu te falei? Estava funcionária do lá, todo querendo, pra me ajudar nas tarefas da casa? Pois é. Amanhã ela vem aqui pra acertar com você a parte burocrática. Amor, para com esse negócio de botar entrega da rede de casa. Isso vai acabar com a nossa intimidade. Olha aqui, Marivê. Eu deixei uma carne congelada na geladeira e é só botar no micro-ondas. E eu lá sou homem de comer comida congelada. Eu gosto de comida fresquinha. Então você vai, Oliveira, as Steakhouse, sabe? Viu que lá tem comida caseira, fresquinha. Mas eu gosto da sua comida, né, amor? É só pra isso que eu sirvo, né, Marivê? Pra lavar, passar e cozinhar, né? Pra cuidar das suas coisas e das coisas da Maria Eugênia. Pra mais nada, né? Quando você não tá no computador, você tá vendo futebol. Quando você não tá fazendo nenhuma coisa nem outra, você tá trabalhando. E eu, Marivê? Marivê? E a gente, Marivê? E a gente, Marivê? Você não olha mais pra mim como mulher, Marivê? Você não tá me, mas eu ir pra mim, Marivê? Você não faz uma vinhada comigo, Marivê? Marivê? Eu vou te dar uma chance. Eu não saio com a Marivônia hoje. Não vou pra balada cheia de carameão me olhando. Eu fico com você. Se você olhar bem dentro dos meus olhos azuis e dizer com toda a sinceridade do mundo, desenhar. Leymara, eu te amo e não posso viver sem você falando. É isso aí. Eu faço minhas suas palavras. Você está certíssima. Marivê, eu estou dando a última chance da sua vida pra eu não sair por essa porta e ir pra balada com a Marivônia. Olha nos meus olhos e diga, Leymara, eu não posso viver sem você. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tenha uma boa noite. Passa bem. Boa noite. 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 Obrigado.